O dono de um bar de 34 anos foi preso por porte ilegal de arma depois de disparar acidentalmente contra um funcionário. O caso foi na manhã de ontem em Inconfidentes, no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, a Gilson Aparecido da Silva estava manuseando o revólver calibre 32 quando a arma disparou. O tiro atingiu o braço do balconista Antônio Alves da Cunha, de 57 anos, que teve ferimentos leves. É, ele tomou um tiro no braço, né? Ele foi socorrido e levado para o pronto-socorro de ouro fino, mas já teve alta. O comerciante foi ouvido na delegacia de Pozo Alegre, pagou a fiança e foi liberado. A arma e munição foram apreendidos.